Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. Vamos falar sobre cometas? É isso mesmo, temos outro cometa na área, visível para o próximo mês, dezembro, dezembro de 2018. Mas antes vamos dar uma repaginada nos últimos cometas mais comentados. Cometa Halley, o mais famoso, mas orbita muito longe de nós. Sua última passagem por aqui foi em 1986. Seu periélio, quando ele fica mais próximo do Sol, foi em 9 de fevereiro de 1986. Nos dias atuais ele está distante do Sol, quase 35 unidades astronômicas do Sol. Só para ter uma ideia, Netuno está nos dias atuais a 29 unidades astronômicas do Sol. Plutão, que está mais longe do que Netuno, está a 33 unidades astronômicas do Sol. Essas duas distâncias, de Netuno e Plutão, são distâncias atuais, pois essas distâncias variam conforme suas respectivas órbitas. Se Halley está a quase 35 unidades astronômicas do Sol e Plutão está a 33 unidades astronômicas, então, o cometa Halley está perto de Plutão? Não necessariamente, pois o cometa está a quase 70 unidades astronômicas do planeta, não. Quase do outro lado do Sol. O cometa Halley apresenta hoje uma magnitude de 25.53. Isso quer dizer que você não consegue ver o cometa nem que a vaca tuça, tuça leite em pó. E continua se distanciando do Sol até 2023, que será quando o senhor cometa P1 Halley estiver em seu afélio, o ponto mais distante do Sol. Então, ele começará sua longa jornada para se encontrar com o Sol novamente, que será em 2061, com uma magnitude mínima prevista de 2,04. Excelente para ver a olho nu, mas teremos que esperar o retorno do cometa para confirmar. Neste ano de 2018, tivemos também o famigerado cometa C 2017 S3, descoberto pelo telescópio Pan-STARRS, telescópios especializados em descobrir e estudar cometas, situado no Havaí. Esse gigantesco cometa se transformou em Nibiru, Naibiru, Nibiru, tanto faz, não existe mesmo. E iria destruir a Terra. Mas acho que faltou fé para essa destruição. E o que aconteceu com o cometa devorador de planeta Terra? Desapareceu, isso mesmo. O cometão, sempre vigiado pela sonda solar Estéreo A, não é mais observado desde agosto de 2018, ao escapar das lentes da Estéreo A. As imagens do cometa deveriam ser captadas através do telescópio solar Sol, mas o telescópio nada viu. A causa mais provável seria que o cometa foi totalmente sublimado pelo Sol. Sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso, o mesmo que ocorre com a naftalina. Vamos agora para o cometa de dezembro. É o cometa 46P Wirtanen, descoberto em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. Distante da Terra, cerca de 0,24 unidades astronômicas, ou 34 milhões de quilômetros. Leva cinco anos e meio para completar sua órbita, e sua máxima aproximação do Sol será no dia 12 de dezembro. A máxima aproximação da Terra será em 16 de dezembro. Neste mês de novembro, encontra-se na constelação da Fornalha. É uma constelação muito fácil de desenhar. Possui um único asterismo e suas estrelas pouco visíveis. Dalin, que é alfa e beta. Dalin apresenta magnitude de 3,9 e a estrela beta 4,45. O cometa está nesta constelação com a magnitude de 6,97. Magnitudes acima de 6 não são visíveis a olho nu. E quanto menor for a magnitude, mais brilhante é o astro. Então, para ver o Wirtanen, só por telescópio. Localize a constelação fornalha para facilitar a observação. No início da noite, ela está próxima ao leste. Na noite de 17 de novembro, o cometa apresenta magnitude 6 e começa a ser visível a olho nu, mas não se exalte. Na verdade, magnitude acima de 4 é praticamente impossível de ser visto das cidades, devido à poluição luminosa. Para ver o cometa, é preciso estar no campo, longe de qualquer iluminação. Com a lua crescente, fica ainda mais difícil. Então, atenção para os melhores horários. Após o dia 15 de novembro, aguarde a lua crescente se pôr no sudeste do Brasil. Ela se põe depois das 2 horas da manhã. Observe que, como a Terra gira, a constelação nesse horário não é mais visível ao leste, mas ao oeste. E o cometa fica abaixo das duas estrelas da constelação, a constelação de Fornalha. Conforme vai passando os dias, ou as noites, como queira, a lua demora mais para se pôr, deixando o cometa melhor visível mais tarde. No dia 19 de novembro, o melhor horário para ver o cometa é depois das 4 da manhã. Ele está mais próximo da linha do horizonte e com magnitude 5,89. Na noite de 23 de novembro, temos início a lua cheia. A lua que ofusca, ofusca tudo. Não só os apaixonados, mas também o cometa. Como o cometa nasce antes do anoitecer, a lua ofuscará o cometa completamente. O jeito é aguardar essa fase da lua e o último mês do ano. Dezembro é neste mês que aumenta as expectativas de ver o cometa. No dia 29 de novembro até 6 de dezembro, temos a lua minguante. Enquanto a lua vai diminuindo seu brilho, o cometa vai aumentando o brilho dele. No dia 1º de dezembro, o cometa apresenta magnitude de 4,75. Ainda difícil de ser visto, mas longe da iluminação da cidade, é mais fácil de observar o cometa. Para não perder a passagem do cometa, fique atento nos dias 7 a 15 de dezembro. Na noite do dia 7 de dezembro, com a lua nova, a lua ideal para a observação dos astros, o cometa Wirtanen apresenta magnitude 4,21 e já pode ser presa fácil dos caçadores de cometas. Olhe para o leste, você verá as Três Marias e ao lado esquerdo veja Touro e as Pleiades. Bem acima das Três Marias, você pode ver a constelação Eridano. Eridano é um dos cinco rios míticos que cortam o Hades. Para quem não sabe o que é o Hades, é o inferno. E aqui está o cometa. Na noite do dia 12 de dezembro, o cometa dá as caras em Touro, mais fácil de ver e mais brilhante. Magnitude 3,88. No dia 15 de dezembro, o cometa se aproxima das Pleiades com sua menor magnitude. Nas noites de 15 e 16 de dezembro, são as melhores para você ver o cometa Wirtanen. Nessas noites, o cometa ficará a uma distância média de 16 milhões de quilômetros da Terra, com seu núcleo exposto ao Sol, permitindo aos cientistas estudar as diferentes faces de seu núcleo. Era para ter uma sonda nesse cometa, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia. Mas como não deu certo, a sonda foi para outro cometa. O famoso cometa 67P. 67P barra mais alguma coisa. Não visível a olho nu, nem aos nossos redes telescópios. Agora, o mais formidável de tudo. Esse cometa está deixando um rastro de detritos. E, segundo modelos computacionais, a Terra vai passar durante décadas por esses rastros, criando uma nova chuva de meteoros. Espera-se que pelo menos de 10 a 30 meteoros por hora poderá ser visto, irradiando da consideração de peixes no início da noite, entre os dias 10 e 15 de dezembro. Mas não se encante, essa chuva de meteoros, se for visível, será apenas para os próximos anos. E se essa chuva de meteoros se confirmar? Será somada à famosa chuva de meteoros geminídeas, que ocorre no mesmo período de dezembro. Duas chuvas e meteoros em uma única noite é simplesmente deslumbrante. O cometa ainda continuará passeando pelo nosso céu até janeiro de 2019, mas vai ficando cada vez mais difícil de vê-lo. Eu sou o Héctor e esse foi o meu vídeo. Espero que gostem. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se nesse canal, se não for inscrito, para não perder os demais vídeos. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho